Oi gente, hoje vem trazer aqui pro canal mais um vídeo e hoje é um vídeo de desafio. Foi minha amiga Fabi lá do canal Casinha da Fabi que me desafiou a fazer um almoço completo em uma hora. E eu super topei esse desafio e irei tentar fazer hoje. E irei fazer feijão, cozinhar feijão. Vou ver se eu coloco alguma coisa no feijão, pedaço de carne, bacon. E fazer arroz, vou fazer farofa, vou fazer peito de frango, né, filézinho. E vou fazer também, se der tempo, um bolo. Um bolo de chocolate com cobertura. E um suquinho de limão. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso tudo que eu tô querendo. Se não der, vou fazer só o almoço mesmo. Mas, desde já já vou pedir pra vocês já irem deixando o like e se inscreverem no canal quem não for inscrito. E ativarem o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu postar um vídeo novo. E também não se esqueça de não pular os anúncios, né, pois isso me ajuda muito a receber dinheiro aqui do YouTube. Então, vamos pro vídeo. Então gente, vamos começar o desafio. Vou mostrar o horário pra vocês. São exatamente 10 horas e 1 minuto, né. 10 horas ainda da manhã. E eu tenho que terminar até 11 horas da manhã. Então, vou começar fritando um pouquinho de bacon, colocar o feijão, colocar um pouquinho de carne dentro do feijão também. A água pro feijão já está aqui esquentando, né, pra adiantar. E com o decorrer, né, vou começar fazendo as coisas. E com o decorrer, né, vou começar. 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 E com o decorrer, né. I'm the one you're right, I'm the one you're right too If you don't wanna change Ain't no place too wide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can help you out 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 Look, if you don't Se você quiser mudar Se você quiser mudar In a place to hide Ain't no one to run to Se você quiser mudar I can't help you out 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto